Finalmente chegou nossa noite de núpcias. Benzinho, tenho uma confissão pra te fazer. Fala, meu amor. Você sabe porque eu quis casar virgem? Porque eu tenho vergonha dos meus seios, de tão pequenos. Ora, eu não me importo com isso. Mas também tenho uma coisa pra te confessar. O que é? Você sabe porque eu nunca insisti pra fazer sexo com você? Por quê? É por causa do tamanho do meu pênis. É igual um recém-nascido. Assim, pequenininho? Não, amorzinho. Tem uns cinquenta centímetros e pesa uns quatro quilos. HAHAHAHA